Olá, meus amigos da Macedo Estreios Imóveis. E aí, o carnaval de vocês começou bem? Tudo tranquilo? Bom, eu não sei que dia que vai oar esse vídeo. Hoje é sábado, são 9h15 da manhã, mais ou menos. Tempo não amanheceu quente, mas tá um vento medonho aqui. E aí, acho eu que o tempo vai virar. Vamos lá, na casa, fazer uma visita hoje. Na casa da minha família de consideração, né? Eu não vejo eles, alguns deles, acho que há mais de dois anos. Desde o falecimento do Dr. Carlos e do Dr. Domingos, eu não vejo. Então, tem alguns vídeos dessa, da minha ida lá. Nessa casa, eu vou sempre lá, passo sempre lá. É a casa onde tem o pau-brasil. Então, aproveito, vocês vão olhando a praia, né? Vê como é que tá aí hoje. Como tá meio cedo ainda, é capaz de não tá tão alvoraçado. E o vento... Olha que negócio ali vai cair, hein? Hum, olha que eu tô olhando. Por causa do vento, acho que vai espantar um bocadinho esse povo aqui, mas... Mas deixa eu olhar aqui, peraí. O vento tá meio de revés-grate, não sabe se chove, não sabe se faz sol. Mas o povo tá chegando, né? Cara, minha rua é muito movimentada. Caramba, minha rua essa noite... Carro passando o dia inteiro. O povo chegando, o povo chegando. Engraçado que quando eles vêm, Vem tudo salteado, né? Cada dia, cada hora vem um. Mas na hora de ir embora, acho que eles combinam e resolvem todo mundo ir embora. Porque eu nunca vi O transtorno que é pra ir embora. Alguns vão antes, né? Com medo, outros vão depois. Mas parece que é meio que combinado, eles combinam a hora. Vocês não reparam a minha voz, não? Que eu tô com a dorzinha de garganta daquela. De deixar o guarda preocupado. Rapaz, quando eu acho a posição do suporte, tá na hora de acabar o vídeo. A cidade tá lotada, bicho. Lotada, lotada, lotada. Ontem teve o show do Diogo Nogueira. Imagina como vai ter ficado, hein? Show gratuito. A praça da estação vai ter colocado gente... Pela tampa. Já fui no mercado agora de manhã com minha mãe. Oito horas da manhã já tava no mercado. Lotada, pra variar. Por incrível que pareça, cara. Tinha fila de pão de sal no mercado. Mas só acho que deve ser hábito, né? Desse povo que vem de fora pra pão no mercado. E quando põe mercado não é difícil. Só se tiver no mercado aí compra. Mas geralmente aqui a gente usa muita padaria. Não vou te falar, hein? Que calor, hein? Bagulho tá quente. Mas ainda tá assim. Lá pra de tarde, vocês vão ver. Eu pretendo não passar aqui de tarde, não. Mas lá pras quatro horas da tarde, cinco horas. Rapaz, isso aqui vai tá impraticável. Isso aqui vai tá doideira pura. Esse período tem que ter... Pode ser essa. Não adianta se estressar. Não adianta se estressar. Não adianta se estressar, ficar nervoso. Nada disso. Porque nada vai resolver. Tem que ser de boi na maciota. Cuidado com criança. Cuidado com idoso atravessando. Com aqueles que exageram na água, que passarinho não bebe. Tem que ser de boi na água. Tem que ter que cuidar. É, mas eu vivo abalhando, né? Antigamente, quando eu cheguei aqui, na década de 80, tudo era preparado pro carnaval, tudo. As lojas preparavam, meus amigos compravam, eu nunca fiz isso, mas tive vários amigos, eu comprava cerveja em lata pra vender ele na rua principal, aqui na beira da Orla, enchia o carro de isopor, botava pra gelar, era cerveja e água. Cara, os caras passavam o dia inteiro nessa abelha e praia, vendendo cerveja e água, cerveja e água. Levantava até um dinheirinho, cara, a gente se levantou fazendo isso. Mas, ultimamente, não tem dado muito certo, não, até porque agora a prefeitura tem a postura, né? Aí tá mais em cima, mas na época não tinha, na época era... Na época era a prefeitura. Esse cara foi meu cliente, cara, ele impressionou. Caramba, tem uns 15 anos que eu não vejo ele, ó. Ele lembrou de mim, não? Eu vendi um terreno pra ele lá em cima, no Canela City, lá no alto. Pô, que legal, tá vendo? Falando uma coisa e vi outra. Que bacana. Então, meus amigos, antigamente dava, né? Porque a prefeitura era longe, não tinha nada, era mais solto o negócio. Agora não, né? Agora a prefeitura é local. Eles tão passando nas ruas toda hora, então fica mais difícil, né? Também se não organizar, vira zona, né? Daqui a pouco você não tem mais... Uma ribeira de praia, não tem mais nada, porque tá tudo ocupado de ambulante. Então tá certo, fiscalizar mesmo. Pagou lá, a prefeitura tirou a licença, tá legalizado, de boa. Vai trabalhar agora. Pagou lá, a prefeitura, como fazia antigamente. É, mas acho que fica hoje em dia... Não sei, eu acho que não daria muito certo, não. Acho eu, não. Enfim, o que eu não vejo, então, provavelmente não dá certo. Meus amigos, tô chegando aqui. Esse aqui é o loteamento Parque Alvorada. É o famoso bairro de Iguabinha. Isso aqui é Iguaba Grande, tá? Praia do Buraco. Que é o nome mais feio de haver no mundo pra uma praia. Não era, não. Como a casa sai imundície.